Música É a nossa cidade, é o seu nome É o seu nome perigo, a nossa terra é barata É o seu nome, é o seu nome Que é forte, é o seu nome Que é forte, é o seu nome Que é forte, é só minha história Você que é grande E nós estamos juntos Timber, o sol, Timber no mar Coloca o coração, o teu terra Que é uma mensalidade, até a hora Amém. 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 Amém.